Eu sei que não tá fácil, eu sei que tá difícil. Cada dia que passa tá ficando mais complicada a situação. Eu sei que você tem tentado, eu sei que você já tem orado, tem buscado, tem até meditado na palavra, mas os dias estão ficando difíceis, eu sei que a luta tá travada, eu sei que às vezes dá vontade de parar, eu sei que às vezes dá vontade de desistir, até mesmo há momento de vontade de largar tudo, sair correndo sem rumo, porque o desespero bateu a porta do teu coração. Eu sei que a casa não está bem, o esposo não está bem, a esposa não está bem, os filhos estão cada dia diferente, não sei o que acontece com os meus filhos, eles chegaram numa certa idade, numa certa fase, que não quer mais obedecer aos pais, não quer permanecer firme na presença do Senhor, não quer até mesmo permanecer firme nos ensinamentos que o pai e a mãe têm dado. Mas eu quero falar uma coisa pra você, ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que pareça que não há mais jeito, ainda que você olhe para a tua situação, por teu momento de desespero, seu momento de angústia, de dor, de sofrimento, você tem chorado sozinha nas madrugadas, você tem se desesperado, você tem orado, você não tem achado força e há momento, quando estamos assim, nem mesmo o ombro amigo a gente não encontrava, mas eu quero te dizer alguma coisa pra você. Há um Deus, há um Deus, o Deus de Israel, o Deus de poder, o Deus de fogo, o Deus de unção, um Deus de restauração, um Deus de cura, um Deus de libertação, este é o Deus hoje que eu te apresento, este é o Deus que não perde batalha, este é o Deus que não perde guerra, este é o Deus que não perde uma luta, este é o Deus que eu te apresento, E talvez você possa falar, esse é o Deus que eu também conheço Mas no momento da tua aflição, no momento do teu desespero Talvez você não esteja enxergando o agir do teu Deus Ainda que Deus esteja em silêncio Ainda que Ele esteja em silêncio Não é porque Ele desistiu de você Não é porque Ele não te escutou Mas é porque Ele está trabalhando para mudar esta história, esta situação Para transformar, para curar, para renovar Deus Ele não desistiu da tua família Deus Ele não desistiu de você Então acalma teu coração, não se desespere Seja forte, seja corajoso Confia, porque aquele que é o bom pastor Ele está cuidando de tudo Ele é o teu pastor Ele é o teu pastor Ele é o teu Deus Ele é o teu fiel e protetor amigo E Ele está agindo em teu favor Descansa teu coração Confia E você verá o livramento de Deus Sobre a tua casa Sobre a tua família Em nome de Jesus Amém? Louvado seja Deus